Um suposto alienígena foi gravado durante um programa de TV. Um OVNI incrível foi filmado e fotografado por várias pessoas no Canadá. Algo inexplicável aconteceu durante uma partida de futebol. Assista estes e mais outros vídeos inexplicáveis que estão fazendo sucesso na internet. Quer ajudar o canal? Então siga esses passos. Se inscreva, ative o sininho e marque todas. E após fazer isso, comente feito, que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso. Posso contar com vocês? Feito isso, vamos para o vídeo. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este primeiro vídeo, além de inexplicável, é bem assustador. Tudo aconteceu durante uma transmissão da BBC. Durante um dos programas, enquanto um repórter conversava com uma colega da emissora, é possível ver um homem com características estranhas lá atrás. Perceba que ele olha fixamente para a câmera. Veja os olhos dele. Além de serem maiores do que o normal, a íris dele também não é normal. É como se fosse de um réptil. Veja que não é uma distorção da câmera, pois as outras pessoas que estão próximas dele estão normais. Muita gente acredita se tratar de um alienígena da raça reptiliana. Bom, como essas coisas de alienígenas ainda estão no campo de teorias, não podemos confirmar de fato se era um alien ou não. Mas se não for, o que era aquele cara? Por que seus olhos são daquele jeito? Este próximo caso aconteceu em uma cidade lá do Canadá, em 30 de março de 2021. Tudo aconteceu lá no aeroporto de Monte. O aeroporto proibiu a entrada e a saída de aviões, pois nos radares da torre foi sinalizado um objeto voador não identificado. A princípio não se podia ver nada, mas depois apareceram misteriosas luzes sobrevoando o aeroporto. As luzes eram bem fortes e permaneceram no céu por vários minutos. Elas puderam ser vistas de vários pontos da cidade. Vários moradores do local filmaram e fotografaram o fenômeno. Este caso foi noticiado em jornais do mundo todo e ninguém sabe dizer o que de fato era aquilo. Será que se trata de naves alienígenas? Não sabemos de fato o que era aquilo, mas com certeza essa é a melhor aparição de OVNI filmada este ano. Esta filmagem foi feita durante uma partida de futebol. Veja que o jogador chuta a bola, mas ela parece bater em uma parede invisível duas vezes e não entra no gol. Mas como assim? E esta próxima filmagem também foi feita durante uma partida de futebol. O time adversário faz o gol e o jogador que marcou o gol sai para comemorar. Ele passa atrás do gol e algo muito estranho acontece. Ele some. É como se ele fosse um holograma. Bizarro, né? O que será que aconteceu aí? E agora veja esta filmagem que bizarra. Reparem que o snowboard dele atravessa o ferro sem quebrar. Mas como isso é possível? Isso é muito bizarro. Esta próxima gravação foi feita pela câmera de segurança de um prédio. Veja isso que bizarro. O cara é translúcido. Ele é transparente. Como uma pessoa pode ficar transparente? Se há um defeito na câmera, como é possível enxergar através do homem? Como explicar isso? E o Whindersson Nunes, que filmou um OVNI da varanda de sua casa. Veja. Ó, parou. Tá vendo como não é um avião? Tá vendo como não é um avião? Tá indo para outra direção. Eu tava parado, ó. Caralho. Galera, eu tava pensando em OVNI agora. Eu juro por Deus que eu tava pensando em OVNI agora. E aí, do nada, aparece essa luz aqui, ó. Ó, parou. Tá vendo como não é um avião? Tá vendo como não é um avião? Tá indo para outra direção. Eu tava parado, ó. Caralho, meu irmão. Meu Deus do céu, meu. Foi muito doido. Foi muito doido. Eu tava ali, ó. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Que essa luz tava bem ali no meio. Aí ela veio pra trás dessa árvore que passou, né? Aí depois, tipo, sumiu. E aí pra mim que era o céu, né? Ó lá de novo, ó. Ó lá de novo, ó. Ó lá, ó. Ó lá de novo, é a mesma luz. Ó lá, tá parado, ó. Parado, parado, ó. Tá parado, ó. Piscou, piscou. É, realmente é um OVNI. Bizarro, né? Ultimamente os avistamentos de OVNIs estão aumentando. Será que eles vão se revelar para nós? Será que essa revelação será pacífica? Sei não, hein? Agora veja essa próxima gravação feita por uma câmera de segurança. Veja que algo sai andando em meio às árvores, soltando umas luzes. Depois, aquela luz se transforma em um vulto e passa caminhando em frente à câmera. Que bizarro. O que será que era aquilo? E este último vídeo é impressionante. Foi até matéria de um jornal estrangeiro. Veja este OVNI que foi filmado entrando em um vulcão. Fíjese, com muita atenção. Se trata de um objeto não identificado que aparece, aí está aparecendo, na pantalla do lado superior direito. O objeto cruza o céu, avança ao cráter do vulcão, parece que dá como um pequeno giro, e depois aparentemente cai dentro do vulcão, generando uma luminosidade. Sai como esta luz quando entra... Será ali uma base secreta dos alienígenas? Falando sério, eu acredito muito na vida alienígena. Afinal, por que Deus criaria um universo infinito, cheio de galáxias, planetas, e só na Terra teria vida? Seria um grande desperdício de espaço, não é mesmo? A vida fora da Terra é uma realidade. O mistério é, será que existe vida inteligente? E eu também acredito que sim, pois existem planetas muito mais velhos do que a Terra, e lá pode habitar seres muito mais evoluídos. Mas e vocês, acreditam em vida alienígena? Acreditam que eles um dia irão se revelar para nós? E aí, meus amigos, o que acharam desses vídeos? Gostaram? Se sim, não esqueça de clicar no joinha, hein? E se quer ajudar mesmo o canal, compartilhe nossos vídeos com amigos e familiares. Conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.